Um senhor de 79 anos morreu depois de perder o controle da direção e capotar o veículo nesta quinta-feira em Tubarão. O acidente foi registrado na estrada geral do bairro Congonhas. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e ao chegar no local a vítima já estava sem os sinais vitais. O condutor foi identificado como José Euclides, conhecido como Quido, fundador da Quido Motos, no bairro Oficinas. Em Capivari de Baixo, um bebê de um mês de vida foi salvo por policiais militares nesta quinta-feira após se engasgar. A mãe da criança ligou para o 190 e recebeu informações do que fazer para conseguir desengasgar o filho, mas não conseguiu sozinha. A PM chegou logo em seguida na residência e iniciou os procedimentos. A Cabucarina realizou a manobra de desengasgo e em seguida o bebê chorou. Eles foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora da Conceição para uma avaliação. Um trabalhador sofreu fraturas após uma máquina de misturar cimento ser ligada com ele dentro. O caso aconteceu no bairro Rio Bonito, em Breço do Norte, na tarde desta quinta-feira, em uma empresa de artefatos de cimento. O jovem de 23 anos apresentava fraturas expostas em ambos os membros inferiores, quando o corpo de bombeiros e o SAMU o tiraram do equipamento. Ele estava consciente e orientado com sinais vitais normais e foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição.